Beijo de barulho. Isso! Isa é dona de um sorriso espontâneo e uma criatividade sem limites. Isso é notado nas paredes imóveis da casa. Toda mãe não vê a hora do filho nascer. Ansiedade e expectativa fazem parte da maioria delas. E com a Aline, mãe da pequena Isadora, não foi diferente. Foi no primeiro dia de vida da Isa que o diagnóstico apontando síndrome de Down trouxe insegurança para a tão aguardada jornada maternal. Eu não tive diagnóstico na gestação, então passei uma gestação bem complicada, diga-se de passagem, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente na gestação dela, mas nunca ia imaginar que era a síndrome de Down. Normalmente, o ser humano tem 46 cromossomos, o que totaliza 23 pares. Quem possui a síndrome de Down tem um cromossomo a mais no par número 21, ou seja, ao invés de 46, quem tem Down possui ao todo 47 cromossomos. Por isso, o Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado no dia 21 do mês 3. Quando indicou que poderia ter alguma alteração no osso nasal, a minha obstetra disse que eu não geraria uma criança com Down, porque eu sou uma mulher preta e uma mulher nova, de idade, de 33 anos na época. Há quem acredite que a síndrome de Down se manifeste em menor proporção em pessoas pretas, mas não encontramos uma comprovação biológica para isso. Na maioria das vezes, essa diferença se dá por questões sociais. A Aline diz que achou poucas informações da síndrome em pessoas pretas, por não ser comum vê-las em campanhas publicitárias, estatística ou com fácil acesso à saúde. E eu vi que a expectativa de vida, e aí eu vi de modo geral naquele momento, era até 25 anos de idade. E eu surtei, né? Foi que eu surtei de fato. Eu lembro que a gente ia receber alta e eu surtei. Eu lembro de fechar a porta e falei, não, não vai rolar, eu não vou conseguir dar conta de enterrar o filho. E pensava dessa forma, né? A sensibilidade da maternidade pega pesadíssimo nessa hora. Foi a realidade da Isa que incentivou a Aline a participar da formação do Instituto Invisibilidão, uma iniciativa que procura ajudar crianças pretas e vulneráveis a ter acesso a terapias de saúde. Assim, essas crianças podem ter a chance de viver por mais tempo, através dos meios que garantem o direito à vida e à cidadania. Existe sim o luto, uma morte de expectativa da criança que você gerou quando existe um diagnóstico de síndrome de Down ou qualquer outro diagnóstico. É mentira falar que não, é hipocrisia falar que não, mas você dá espaço para uma outra maternância. Isa ressignificou toda uma existência para mim, toda uma existência. Cada ponto da minha vida, do meu respirar, cada molécula da minha vida, do espaço que eu ocupo, foi transformada por Isa. Por todas as vezes que ela consegue falar mãe, todas as vezes que ela consegue demonstrar que me ama, consegue falar que me ama de acordo com o que eu estimulo ela. Isa tem boa saúde, o que dá forças para Aline trabalhar por outras mães e pais que precisam de informação e esperança para ressignificar toda essa criatividade e alegria que a Isa carrega de forma abundante.